Você tá em casa, sem nada pra fazer. De repente... Acha uma porra de um botão. Clica... Audio Swap. Um botão de publicar trilhas sonoras. Audio Swap. Ferramenta criada pelo YouTube para... Pra te fuder. Me fuder? Se fuder, fuder tu. Então, YouTube. Crie uma porra de uma ferramenta que nos ajude e que não nos atrapalhe. Então, seu vídeo original passará a ter uma trilha sonora. E nunca mais será o mesmo. Veja o exemplo do que aconteceu com o vídeo por conta do Audio Swap. Ah é? Roda aí. E pra você que tá vendo esse vídeo, divulgue mesmo. Que só assim eles criarão uma ferramenta que fará que meu vídeo, e o vídeo de muitas pessoas, voltarão à hora de legal. Se inscreva-se aqui no nosso canal. E aí, se gostei? Nosso Twitter, arroba do Nodbos, tudo junto. Não curto aqui. 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 E aí, se gostei. Tchau, tchau Tchau, tchau